No alvo da operação batizada de InMarketing, microempresários de estabelecimentos instalados em hipermercados de Salvador. Muito além de fiscalizar, o PROCON leva orientações valiosas que ajudam a evitar futuras autuações. Nesta primeira etapa, os trabalhos têm uma abordagem mais educativa. No primeiro momento, a regra é que os fiscais identifiquem as pequenas irregularidades e orientem os pequenos fornecedores. Agora, caso o fiscal encontre alguma irregularidade grave, esse fornecedor será autuado e responderá a um processo administrativo na esfera do órgão, podendo ser multado de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesta loja, por exemplo, a funcionária foi orientada a deixar visíveis os preços dos produtos. Outra preocupação é com o prazo de validade, que além de estar em dia, precisa ser identificado facilmente pelo consumidor. Na loja de chocolates, o proprietário garantiu que não se descuida do prazo para o consumo das mercadorias. Sempre que chega um produto, a gente orienta aos funcionários para só colocar um... depois que terminar aquele da validade anterior, a gente pratica aqui aquela... que a gente chama PV, PS. Primeiro a vencer, primeiro a sair. Preocupação com a questão da validade, fundamental. A gente sempre controla todas as caixas que chegam do produto, todas elas têm a validade dos produtos. E a gente faz esse controle para evitar isso, de vender produtos em si. Os fiscais ficam atentos também a outros casos comuns, como práticas abusivas e irregularidades na política de trocas e formas de pagamento. Outro detalhe verificado durante essa operação é se os fornecedores mantêm um local visível e acessível, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A multa, em caso de descumprimento, pode chegar a R$ 1.064,10. E o próprio consumidor também pode auxiliar o PROCON. O órgão, ele tem um aplicativo que é disponível para os aparelhos de telefonia celular muito comum, onde o consumidor, ele poderá interagir com o órgão, apresentar denúncias e até encontrar o posto do PROCON mais próximo para que ele possa fazer a reclamação. Quanto mais consumidores denunciando as práticas infrativas, mais teremos um mercado de consumo melhor. O fornecedor consciente reconhece a importância da informação. É um incentivo, entendeu? E é bom, né? Foi uma verdadeira aula de Direito do Consumidor. É, porque aí a gente já tem experiência, a gente tem conhecimento sobre as coisas. Até mesmo a gente vai fazer uma compra em outro local, entendeu? Temos conhecimento sobre os nossos direitos, direitos do consumidor. Se o consumidor souber a força dele, né, Calil? Aí a história já muda, né? Vai longe, a história muda. Porque são muitos os direitos dos consumidores. Zé, se você fizer uma pesquisa, se a gente fizer uma pesquisa hoje com qualquer pessoa da cidade, a maioria não conhece a fundo o Código do Consumidor. Não imaginam o direito que tem na condição de consumidor. É muita coisa, né? Mas, às vezes, é por preguiça, não tem interesse em conhecer. Porque se as pessoas realmente conhecerem a fundo, né? Um dos detalhes que eu tenho observado, né? Que algumas lojas hoje estão fazendo essa cultura da obrigatoriedade de deixar exposto, né? Deixar claro as vistas do consumidor, o código de defesa do consumidor, conforme é alertado aí pelo PROCON. Mas a gente observa também que o consumidor não tá nem aí se aquele código tá ali, se não tá. As pessoas têm que observar esses detalhes pra fazerem valer o seu direito, Zé. Pois é, se cada um de nós soubesse a força que a gente tem, vagabundo nenhum ia ganar a gente. Uma coisa que me estressa na hora de comprar material escolar. A diferença estúpida de preço. A família denuncia a demora.